Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Móveli, que caiu trinta e tantos por cento na sexta-feira, não vejo qualquer sentido, a gente vai explicar aqui o porquê, está a operação da plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, a expansão mais forte para o FIGITAL após o IPO, processo que a gente acompanhou paulatinamente, trimestre a trimestre, todas as lojas físicas com operação saudável, está focada na melhoria da rentabilidade, especialmente as margens anteriores, a gente não consegue ainda chegar num EBIT da Positivo e no Bottom Line, ainda está apertado, está no ciclo financeiro também foco em manutenção do ciclo financeiro mais curto, e controle do fluxo de caixa justamente para manter essa liquidez que eles têm positiva até o momento da chegada no outro lado desse momento mais pressionado. Está todos melhorando dentro do planejado e momento econômico ainda pressionado, que é justamente o ponto que mantém a operação, e isso vai ser falado mais à frente, mas com resultados não positivos ainda. Na tela, estrutura acionária, apenas para a informação, a gente vê o controlador alemão ali, se não me engano, está na esquerda. Preço do ativo com forte queda na divulgação do resultado, a gente vê aquela linha para baixo ali, quando bate naquela linha você vê o desespero do mercado. Na tela, desde a última análise, o preço, a evolução do preço. Não vejo qualquer sentido para essa queda agressiva, uma vez que a entrega está alinhada com o colocado em cada uma das análises. Isso aqui, volto a reforçar, como falado na análise da Minerva, isso aqui é o pensamento trimestre a trimestre, mês a mês, do investidor brasileiro nesse momento, que na minha cabeça não faz sentido mais, tanto faz. Aqui a gente tem a continuidade do trimestre passado, o acompanhamento da tese, da demanda continua deprimida, o que reduz os efeitos da economia de escala na operação, que deve ter melhoria com o cenário de inflexão no marco, que a gente vê redução de juros consistentemente, começando a afetar positivamente o consumo, e que não tem impedido o ganho de eficiência da operação. Então a operação continua com melhoria interna em tudo que eles conseguem afetar para estar positiva no momento que a gente tiver uma melhoria no crescimento das vendas. A gente tem aí uma redução na receita líquida desse trimestre, um delta aumento, estabilidade das vendas, se não me engano, mas esses dados vão aparecer ali para frente. Gestão, pior momento tendo passado, o que acaba sendo positivo, mas não é algo que eu levo em consideração, eu quero ver efetivamente o resultado entregue. A operação continua focada em conservação de caixa, a gente vai entrar ponto a ponto mais à frente, a operação completamente engatilhada para o estouro positivo assim que o mercado tiver uma melhoria. A operacional financeira mostra o que foi dito, a gente vê na tela a consistente evolução das margens de contribuição versus o mesmo período do ano anterior e versus o mesmo período de 2021. Novamente, a gente viu a mesma coisa no trimestre passado, mostrando consistência na entrega. A curva das margens na tela só para a informação, para o pause e para ver a evolução um pouco mais de espaço. A questão acaba sendo um momento de demanda deprimida, como falado, que não permite o uso do ganho de escala, especialmente distribuição, diluição de custo fixo, onde mesmo com despesas controladas como valor absoluto, a gente tem o aumento da proporção dessas despesas como proporção da receita líquida, dado o não aumento, o crescimento das vendas, o que acaba mantendo margens EBITDA e líquida pressionadas. O que se resolve assim que a gente tiver um aumento na demanda, então volta a reforçar. É uma questão de esperar, não preocupado. Consumo de caixa na tela com o não recorrente do IPI, não preocupa, dada a forte liquidez, que a gente vê justamente expressada na sequência dessa tela aqui. Aí a liquidez para o pause, para quem quiser, a gente vê ali discriminada a questão do IPI. Foco estratégico da operação daqui para frente, mais organizadinho na tela. Aqui a gente tem alguns pontos para levantar. Os importados da China ganhando relevância, dada a redução do custo logístico marítimo, ponto positivo para a operação. A operação com remodelagem do marketing, à medida que eles vão conseguindo mais informação entre os canais, gerando maior eficiência. Na tela, mais dados para o pause. É uma questão positiva, é uma questão de evolução médio e longo prazo. Não vejo a necessidade de ficar aprofundando em cada pontinho desse, dado que isso aqui vai ser sentido médio e longo prazo. Iniciando a operação de Logistic as a Service para terceiros. Então, logística como serviço para terceiros. Com mais informação na tela, novamente, algo que vai evoluindo e vai agregando na operação médio e longo prazo. Não vejo necessidade de ficar focando pontualmente aqui e expandindo muito. Isso vem acompanhado de impressão de fortes níveis de qualidade no reclame aqui. A gente vê o nível dela do reclame aqui na tela, com premiação de RA 1001, se não me engano, alguma coisa assim. Um pouco mais de cor, com detalhes operacionais na tela. E aí a gente vê a continuidade da redução de tempo de entrega, uso de malha própria da Mobile Log e por aí vai. Isso aqui a gente faz acompanhamento trimestre a trimestre. A gestão ainda vê, a gestão vendo, mais recentemente, M&A e fusão e aquisição com diversas oportunidades. Eles estão olhando mais forte para isso. E deixaram claro na teleconferência que não vão usar caixa para fusão e aquisição, a não ser que traga um ganho muito grande de curtíssimo prazo. Por quê? Porque justamente a manutenção daquele caixa em níveis positivos, aquela liquidez ali, justamente garante uma tranquilidade para atravessar esse momento mais pressionado. Eu vejo isso como muito positivo. Isso dito, tese muito alinhada. A operação engatilhada para estourar com melhoria do macro. A minha posição está aqui do lado. Aquela de 2,22 ali foi dobrada a posição como um todo. O que traz o preço ali para 6 e alguma coisa. continuando caindo e derretendo em balão. A gente vai ter aumento de posição aqui, se for o caso. Está sempre levando em consideração a disponibilidade de caixa e custo de oportunidade. A operação em evolução contínua. Cada vez mais a gente vê os resultados dessa evolução, desse trabalho interno deles. Melhorias na operação, redução de custos, questão de tempo, até ter um retorno da demanda. E com isso, o reflexo deve ser agressivo na operação. Eu não tenho pressa, então não estou preocupado. Implementação sendo seguida a risca de tudo que foi colocado na IPO. Com dinamismo na calibragem, então com algumas alterações quando necessário. Especialmente a parte de marketing, a gente viu isso acontecer. E expansão de loja também. Durante o período muito pressionado, denota justamente a forte resiliência. Tanto da gestão, quanto da operação como um todo. A operação financeira ali. Continuo muito entusiasmado com a operação. Especialmente com desconto agressivo no preço. E com o operacional financeiro resiliente. Considerando que jogaram até a pia da cozinha na operação. E aqui estamos. Surviving, sobrevivendo. Certo? Dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim. Só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E seguem as análises aí. Valeu, galera. Beijão!